Como é que eu posso analisar, por exemplo, meus pagamentos por plano de contas? Eu tenho que fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho que poder, então, cruzar, né? Aliás, relacionar a minha tabela plano de contas com essas duas de baixo aqui. E aí você tem que saber, né? Aí você, estudando a base de dados, você consegue identificar qual que é a coluna correta aqui, ó. Qual que é a chave primária, né? Qual que é a chave primária, a PK, aqui, que no caso eu sei que é essa. E relacionar com ambas as tabelas, com essa e com aquela lá. Bora fazer isso, então. Clico lá, tanto faz a ordem, tá? Pode ser de baixo pra cima também. Arrasto e solto aí lá. Clico lá, arrasto e solto aqui. Cuidado onde você solta. O Power BI não vai dizer, ah, você tá relacionando valores que não fazem sentido. Ele não vai saber. O que ele tem que saber é você. Show de bola. Ó. Tá relacionado. Aqui também tá relacionado. Beleza.